Música 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 Oi gente, tô aqui no estúdio da Kemi A Kemi tá ali, a gente tá aqui na minha tatuagem, olha quem tá aqui Todo mundo tá aqui, todo mundo tá aqui, olha aqui Música Música Oi gente, oi de novo né, que eu já fiz, olha quem tá aqui A Kemi, maravilhosa, linda, gostosa Ei, ei Música Olha a Adriana arrasando Aqui no estúdio da Kemi Gente, tá super emocionada Não tá conseguindo nem falar Olha o cartão dela aí, printa, 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 viada Música 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 Música